Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente trabalha com testes de hipóteses quando a gente tem duas amostras independentes, tudo bem? Nós vamos aprender como que a gente faz isso utilizando uma estatística paramétrica, a gente vai utilizar o teste T para amostras independentes e vamos ver como que ficaria isso se nós utilizarmos uma estatística não paramétrica, tudo bem? Então, iniciando, eu vou apagar a memória do R com esse comando remove list lembrando que vocês conseguem fazer o download dessa rotina aqui na descrição do vídeo aqui eu estou carregando, utilizando essa função C, valores, aqui está a altura de homens homens em uma determinada turma, então é uma turma de aula onde nós tínhamos 11 alunos e aqui está a altura de cada um deles e nessa mesma turma a gente tem que ter as mulheres, a gente tem aqui a altura dessas mulheres Inicialmente, para a gente saber se a gente vai fazer um teste paramétrico ou não paramétrico a gente pode fazer aqui alguns testes, verificar se há a normalidade dessas amostras Então eu posso fazer um histograma que é para a altura dos homens, a gente está indo isso daqui posso ajustar aqui uma curva, uma densidade e podemos também fazer o teste de Chapeu e Wilk Pelo teste Chapeu e Wilk, a gente vê que a gente não rejeita H0 Se a gente não rejeita H0, quer dizer que a distribuição dos nossos dados se adera à distribuição normal A altura dos homens está ok A altura da mulher tem aqui o histograma Se eu quiser usar aqui o Chapeu e Wilk, a gente vai ver também que a gente não rejeita H0 e admite que esses valores seguem a distribuição normal No caso como esse, a gente pode utilizar uma metodologia de andares paramétricas Eu posso utilizar, por exemplo, o teste T Para quem quer verificar como que utiliza essa função, basta abrir o manual Tudo bem? Só corrigindo aqui E aí, pessoal, a gente pode, então, fazer alguns testes de hipóteses aqui no teste T Se eu colocar T.tr, se eu colocar X igual a homens, Y igual a mulher Na hora que a gente dá um Ctrl Enter Nós vamos ter aqui a média dos homens, a média das mulheres Tem o valor de P calculado, o número de grau de liberdade E tem aqui o P valor Vocês conseguem ver que o grau de liberdade está um número estranho aqui Mas a gente fala o porquê Não está um número inteiro Mas, quando a gente utiliza essa função, a nossa hipótese nula é Não há diferença entre a média das alturas de homens e mulheres Hipótese alternativa, há diferença Como o nosso P valor foi maior do que o nosso nível de significância A gente não rejeita H0 E admite, então, que não há diferença estatística Entre a média da altura dos homens e das mulheres Se eu quiser ter como hipótese alternativa que a altura dos homens é menor do que a altura das mulheres Mas, eu vim aqui e coloco alternativa igual a LX menor Então, o default vai estar considerando um teste bilateral e aqui é um teste unilateral Vou dar aqui um controle A gente consegue ver que, de acordo com o nosso P valor A média que nós temos da altura dos homens não se difere da média da altura das mulheres E aqui embaixo, da mesma forma, nós vamos conseguir ver se a altura dos homens é igual à altura das mulheres Essa é a nossa hipótese nula Ou se a altura dos homens é maior do que a altura das mulheres É a nossa hipótese alternativa E aqui, pelo P valor, a gente vê que quase seria significativo Mas, como ele ainda é maior do que 0.05 A gente rejeita H0 E admite, então, que não existe diferença estatística entre a altura dos homens e a altura das mulheres Em aulas anteriores, a gente já falou que é muito importante a gente utilizar, em alguns casos, testes não paramétricos Um teste não paramétricos que a gente pode utilizar é o teste de Wilkusson O teste de Wilkusson, nós podemos utilizar ele dessa mesma forma que nós colocamos aqui em cima para o teste T É o mesmo raciocínio, são os mesmos comandos A única coisa que muda é o nome do teste que a gente vai colocar aqui Então, se eu colocar Wilkx igual a homem e y igual a mulher Eu não consigo ver se as duas medicas são iguais ou diferentes É que a gente consegue ver que a gente não rejeita H0 e é diferente Se a gente quiser fazer o teste unilateral, o mesmo raciocínio anterior Basta a gente vir aqui e colocar esse alternativo igual àquilo que a gente quer ver O que acontece? Se nós temos duas amostras Uma amostra com a altura dos homens e outra com a altura das mulheres A gente pode considerar, de certa forma, falando de uma maneira bastante genérica Que nós temos dois tratamentos O tratamento é homem e o tratamento é mulher E a gente pode, então, fazer uma análise de varia na Sendik E vamos ver o que vai acontecer Então, o que eu não estou fazendo? Eu estou criando aqui um data frame Que vai carregar para a gente a altura dos homens e a altura das mulheres Então, é isso que eu fiz aqui com esse P Estou transformando o meu P em um data frame Para a gente fazer a análise de variância tem que ser um data frame E estou colocando aqui o nome das minhas colunas A primeira coluna vai chamar acesso e a segunda coluna, altura Então, a gente tem aqui o nosso data frame com os mesmos valores que a gente tem lá em cima Se nós fizermos aqui a análise de variância A análise de variância é um teste paramétrico Eu tenho aqui a altura Coloco o título sexo Porque sexo seria o nosso tratamento A altura é a nossa variável resposta Vírgula data igual a D2 Que é o objeto que contém essas duas colunas Vou dar um control enter Vou dar outro control enter A gente tem aqui a nossa análise de variância Vocês conseguem ver uma coisa aqui, olha Grau de liberdade igual a 19 P-valor igual a 0,1927 Então, a gente não rejeita H0 E admite que os nossos tratamentos Eles são iguais Não existe experiência entre a altura dos homens Uma curiosidade legal É que eu poderia utilizar aqui o teste T De acordo com o teste T O teste T Quando a gente está utilizando o default Ele está considerando Que a amostra A tem uma variância E a amostra B tem outra variância Então, a gente tem esse resultado aqui Quando a gente faz a análise de variância A gente considera que a gente tem Homogeneidade das variâncias iduais Ou seja, as variâncias associadas Aos homens é igual a variância associada às mulheres Então, aqui no T.t Se eu colocar Variâncias é igual Igual a true Então, a gente vai admitir Que há homogeneidade das variâncias Então, eu dou um ctrl enter Vocês vão ver que o P-valor Que a gente encontrou aqui pelo teste T Vai bater com o P-valor lá do teste F Ok? Nosso grau de liberdade aqui Dessa análise de variância Vai bater com esse grau de liberdade Que a gente tem aqui Então, sempre quando a gente tem um único grau de liberdade Na nossa análise de variância O P-valor que a gente vai ter lá no teste F Vai ser idêntico ao P-valor De qualquer outro teste de médias Ou teste T Desde que a gente considere aí Que há homogeneidade de variâncias E nesse outro caso aqui Onde ele considera que ele Tem variâncias diferentes A amostra X tem uma variância Dentro dessa metodologia Desse teste T Para varianças heterogêneas É calculado Uma variança comum E associado a essa variança comum É estimado o número de grau de liberdade Que a gente tem associado a ela E pra ele a gente utiliza uma fórmula Que a gente chama Fórmula de SATAR-TO-EIT Tudo bem? Então, por isso que esse grau de liberdade Aqui não é um número redondo Beleza? Mas então é isso, pessoal O objetivo da nossa aula de hoje Na verdade seria só Essa questão aqui do teste não paramétrico A gente verificar como que fica o teste não paramétrico Como que a gente fazia Em uma situação onde a gente tem duas amostras Independentes Mas aproveitando a oportunidade A gente aprendeu como que a gente faz isso Também com uma estatística paramétrica Para o teste T E como que isso ficaria Em uma situação Onde nós temos aqui A análise de variância Para o DIC Na próxima aula a gente vai ver como que fica isso Quando a gente tem duas amostras dependentes Ok? Então é isso, pessoal Pra que se inscreva no canal Se inscreva Compartilhe os vídeos Ative o sininho Ajuda aí o nosso canal a crescer E até a próxima aula E até a próxima aula